Aquela velha filha somada sobre tu, sobre o teu amor, sobre o que eu não sei com ser. Dois horas que ela amanhã já se apagou, dois horas que eu tenho amanhã não tem amor. Me tem amor, me tem amor, me faz sopor, eu sou uma dor. É chato chegar, a outra vida de um instante, que eu quero viver, essa metamorfose ambulante. Tudo ter aquela velha filha com mais segredos, tudo ter aquela velha filha somada sobre tu, sobre o teu amor, sobre o que eu não sei com ser. Dois horas que ela amanhã já se apagou, dois horas que eu tenho amanhã não tem amor. Me tem amor, me tem amor, me faz sopor, eu sou uma dor. Eu vou te dizer, que não tudo que eu lhe disse antes, eu vou te dizer, que essa metamorfose ambulante. Tudo ter aquela velha filha formada sobre tu, sobre o teu amor, sobre o teu amor, sobre o teu amor. Tudo ter aquela velha filha com mais segredos, tudo ter aquela velha filha somada sobre tu, sobre o teu amor. Tudo ter aquela velha filha com mais segredos, tudo ter aquela velha filha, sobre o teu amor.